Foi aqui, da minha casa, em segurança, que eu acompanhei tudo o que aconteceu na Câmara essa semana. E eu vou te contar os principais destaques. Confira! Através de videoconferência e com o uso do plenário virtual, como tem sido nas últimas semanas, os vereadores se reuniram para novas discussões. Na quarta-feira, em Tribuna Livre, os vereadores trataram do projeto de lei que está sendo elaborado pela Câmara e que pretende alterar a contribuição das instituições financeiras com o ISS. Outro assunto foi a bonificação que a Câmara defendeu e a Prefeitura decidiu conceder aos servidores de setores essenciais, como saúde, limpeza, assistência social, serviço funerário, entre outros. A Comissão de Finanças e Orçamento vai realizar uma audiência pública virtual na próxima quarta-feira, dia 13, às 9 horas da manhã. Será discutido o projeto de lei que está sendo elaborado para poder alterar a contribuição tributária dos bancos. Esta é a primeira audiência pública que a população vai poder participar de forma virtual. Pelo portal da Câmara, é possível fazer a inscrição e também enviar sugestões ao projeto. Acesse e confira os detalhes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude realizou uma reunião para tratar do luto em tempos de pandemia. Já a CPI da Violência contra a Mulher ouviu pessoas relacionadas ao atendimento das vítimas de violência doméstica. A coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, Jamila Jorge Ferrari, disse que houve aumento de casos de violência contra a mulher não só no Brasil, mas em vários outros países. Já a secretária executiva adjunta de políticas para mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Mayara da Silva, afirmou que todos os serviços de apoio à mulher continuam em pleno funcionamento, mas a procura de forma presencial registrou queda desde o início da quarentena. Estão abertas as inscrições para o prêmio Heitor Villa-Lobos 2020, concedido para unidades municipais de ensino e professores que desenvolvem projetos na área de educação musical. Todas as informações estão no portal da Câmara e os interessados podem fazer a inscrição pela internet. Neste sábado, às nove da manhã, acontece a aula inaugural da décima terceira edição do projeto Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter do Projeto Repórter do Futuro. Haverá transmissão pela TV Câmara São Paulo no canal 61.4 da TV Aberta e também pelas redes sociais e pelo portal da Câmara. O tema deste ano é Território e Desigualdades na Cidade de São Paulo e os encontros com os estudantes de jornalismo acontecerão de maneira virtual. A velocidade do crescimento de contaminação do novo coronavírus está aumentando em nossa cidade. Então, se puder, mantenha o isolamento social. Mas, se precisar sair, não se esqueça que precisa sempre usar a máscara e continue observando as normas de higienização. Se tiver alguma dúvida sobre a pandemia, acesse o hot site exclusivo que preparamos sobre esse assunto e continue acompanhando as atualizações das nossas redes sociais.